A prova discursiva mais difícil do Brasil é considerada a redação da Fundação Carlos Chagas ou, para os íntimos, FCC. A FCC é uma banca que faz tribunais, carreiras jurídicas e também DETRAN. E tem essa característica, né? É conhecida, é dita pelos candidatos, pelos concurseiros, como a prova mais difícil do Brasil em relação à discursiva. Então, agora, neste vídeo, você que é um Red Aluno vai aprender comigo as características da banca, quais são os critérios de avaliação, como é cobrada, como a FCC quer que você escreva a sua redação para passar, se classificar, fica tudo bonitinho, né? Então, vem comigo aprender um pouquinho mais aí sobre a redação da FCC. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação aqui do Redação Online. E eu estou sempre trazendo para vocês alguma novidade. E, claro, aquilo que vocês pedem, né? O que vocês pedem, chorando, que eu não faço, sorrindo. Eu não sei se esse ditado é assim ou é o contrário, mas é isso. O que vocês querem que a gente não faz, né? A gente faz tudo por vocês. E para você que é concurseiro, pode achar que, às vezes, o Redação Online, ele é só para a Enem. Mas não. A gente analisa todo o edital que tem em redação, que tem discursiva, e te ajuda a corrigir a sua redação, né? Então, se você quer ter a sua redação discursiva para a banca FCC corrigida pelo Redação Online, acessa a nossa plataforma e os nossos pacotes e vem tendo a sua redação corrigida aqui e dentro dos critérios da banca. Igual o edital te está pedindo, né? É um reforço para você. Então, para começar, a gente tem que pensar. Mas quem é a FCC, Chai, o que eu preciso saber sobre esta banca? FCC, que é a banca, né? Fundação Carlos Chagas, é conhecida por carreiras de tribunais, judiciários e o DETRAN. Então, ela faz outros concursos também, mas esses cargos, essas bancas, né? Essa banca, ela é mais cozida por esses cargos porque são cargos que são chamados cargos de alto nível, um salário sempre muito bom, né? Então, é uma banca pesada para você que busca um cargo aí, um alto cargo público, tá? Quando a gente pensa em FCC e cai a redação, ela vem com algumas características que são básicas, né? De redação, mas com as suas especificidades ali, que é o que faz ser considerada tão difícil assim. Por que tão difícil assim? Provavelmente, o tema da FCC, por mais que qualquer pessoa chute aqui dentro do YouTube, ou em outras plataformas, ou em cursinhos, não vai acertar, né? Você tem que ir preparado para a FCC sabendo escrever e não preparado para possíveis temas. Por quê? Ele é filosófico, ele tem um viés social, comportamental, filosófico. Então, é muito difícil conseguir prever o que vem na FCC, né? Sobre critérios de avaliação, a banca é rígida porque ela avalia os critérios todos juntos, tá? E ela valoriza muito mais estrutura, gênero e conteúdo do que você escreveu, a pertinência, a qualidade, tanto de repertório, de conteúdo, de autoridade que você coloca na sua escrita, do que a língua portuguesa. A FCC parte do princípio que o nível é tão alto de candidato que escrever o português correto não é diferenciação, é básico. Então, se você não vem com o português correto, de vírgula, de crase, de concordância, significa que para a FCC você já está fora do padrão. Você já não é o candidato dele, tá? E ele vai avaliar o conteúdo mesmo, o que sai em relação ao seu pensamento e posicionamento. Traz o básico, né? Traz um texto de 20 a 30 linhas, isso em editais base, né? Pode ocorrer aí, às vezes, com 33, muito difícil acontecer igual uma FCC que reduz para 20, tá? Fica entre 20 e 30 linhas e você deve escrever o máximo possível para alcançar e chegar nessas 30 linhas da FCC, né? Isso é muito importante. Sobre gênero, tipo textual, texto, dissertativo, argumentativo. E aí você vai pensar, ah, então, mamão com açúcar, porque é igual o Enem. Assemélia, tem alguns pontos que a gente consegue debater agora em relação a ser próximo, sim, ser um pouco parecido com o Enem, mas não é, né? É igual o Enem, tá? Começa, que não é igual o Enem, pelo tema. O tema do Enem sempre vai trazer uma perspectiva de um problema social brasileiro, mas um problema social da prática, né? Um problema existente. Não que a FCC não vá trazer problema existente, mas é um problema existente filosófico, tá? É um problema que vai falar sobre, por exemplo, urbanização, sobre questão ética, sobre questão moral, tá? Então, ela vai para esse lado que ela mistura o social brasileiro, e é por isso que ela exige muito conteúdo, ela exige os pensadores, ela exige o repertório, ela exige posicionamento, ela pode trazer uma pergunta com a ideia de você resolver, ela pode trazer nenhum tema, ela pode trazer uma citação, e você, enquanto candidato, ler a citação, entender o que aquela citação representa, significa, marcar as palavras-chave, para dali você formar a sua tese. Então, quando a gente, né, olha para tema da FCC, é que você consegue entender que ela fica bem longe do Enem, né? Se um tema que você tem uma citação, não é um tema explícito, exige interpretação. E quando exige interpretação, exige muito mais poder de interpretar, relacionar, selecionar o que você vai colocar ali, e é isso que ela quer mesmo, ela não faz isso assim, aleatoriamente, ela faz para dizer assim, ó, você sabe interpretar, ponto um, senão você é carta fora do paralho. Depois de interpretar, você soube selecionar o que escreveria? Ao selecionar, você conseguiu relacionar ideias? Tá? E organizou? Então, ela vai fazer esse caminho, né, de exigir muito mais do candidato, o tema não é explícito, né? E texto base? Já traz texto base? Pode trazer ou pode não trazer? Caixinhas de surpresa, né, chamada FCC. Pode trazer duas citações e o tema. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou ler aqui com vocês, vou mostrar aqui para vocês, um tema que foi, tema do Detran, até eu tenho aqui para vocês, cadê aqui, ó, ó, um tema que foi tema do Detran, tá? Lá em 2019, antes da pandemia, um pouquinho antes de começar, né? Que trouxe assim para a gente, tá? Trouxe duas, duas falas, né? Bem pequenininhas, e trouxe só assim, espaço urbano e qualidade de vida. Qualidade de vida, propósito, home office, dia a dia, transporte, tempo, dinheiro, espaço urbano. Então, olha como ela vai muito além. E ela não falou assim, um problema que persiste no espaço urbano, se tem problema, se não tem, você vai decidir se é parte boa, parte ruim, se é problema, se não é, espaço urbano e qualidade de vida. Ela trouxe dois, dois textinhos muito pequenininhos, que vamos dizer assim, cidades ativas são aquelas que a população pode fazer escolhas mais saudáveis e sustentáveis. Para que isso seja possível, as cidades devem proporcionar acesso a espaços públicos e serviços de qualidade a todas as pessoas, garantindo que possam passear, descansar, brincar e se exercitar em praças, parques e equipamentos. Colocou onde que ela estava disponível. Mais uma frase, uma citação. O planejamento da rede de mobilidade não apenas enfrenta desafios, como, por exemplo, a conexão entre espaços públicos e principais destinos, mas também questões como a integração social de uma comunidade, como a integração social de uma comunidade. Considerando as ideias expostas no texto 1 e 2, redija um texto dissertativo argumentativo a respeito do tema, o espaço urbano e qualidade de vida. primeira coisa, você vai ter que ler, interpretar e definir qual é a sua tese. É mais difícil fugir do tema aqui, porque ele é um pouquinho amplo, mas você vai ter que definir muito bem a sua tese para que ao ler o seu texto, a sua redação, o corretor FCC entenda o que você quis dizer. Lembrando, você tem uma obrigação muito maior aqui, uma missão de trazer conteúdo. Né? E aí você vai me perguntar nesse momento. Tudo bem, Shai, mas esse conteúdo eu trago em parágrafos divididos quatro, cinco, três, tem alguma indicação? Tem a estrutura base, né? São quatro parágrafos. Introdução, você vai começar com uma afirmação, tem que trazer repertório, isso é fato, você teria que pensar num filme, numa música, numa situação, numa alusão histórica, num momento, você vai ter que usar estratégia argumentativa aqui, né? Então você vai ter que fazer uma afirmação, vai ter que basear ela, né? Embasar ela com um repertório, tá? E vai ter que ser muito explícito na sua tese. Vai ter que trazer, pode trazer a tese binária, né? Com dois grandes problemas ali, lencados, pra serem debatidos depois do desenvolvimento, isso é muito legal. Então eu sempre indico a FCC. Abertura afirmativa, tomando posicionamento, embasamento da tese, tese e uma articulação de dois problemas, tá? Isso na introdução. Desenvolvimento vai seguir, né? Os dois, os dois problemas que você aborda lá na introdução, os dois, se não forem problemas, mas os dois pontos, né? Dois pontos argumentativos, argumento 1 e argumento 2 pra sua tese, pra embasar porque que aquela sua tese de fato merece atenção e voltar à estratégia argumentativa em cada um dos parágrafos, sim, né? Você, tanto no parágrafo de desenvolvimento 1 quanto no parágrafo de desenvolvimento 2, você precisa colocar um repertório ou citar, trazer um pensador, um filósofo, um livro, um momento histórico, tem que trazer. Então, você tem que trazer tanto na introdução quanto nos dois desenvolvimentos. E aí, você pode estar pensando agora e com medo, mas, sai, aí é muita coisa, né? Tem que saber muito. Essa é a ideia da FCC, é por isso a dificuldade. É a consideração que ela vai ter com o tanto de conteúdo que você traz. Então, sim, conscientize-se que cada um dos parágrafos, exceto a conclusão, você precisa embasar muito bem com o repertório, tá? Senão, você não passa. É necessidade, né? E aí, vocês perguntam muito em relação à proposta de intervenção e à conclusão. Eu preciso colocar uma proposta de intervenção na FCC? Como funciona isso? Você não tem obrigatoriedade, geralmente, via edital, claro que você vai sempre olhar o seu edital antes de fazer a sua prova, né? Mas, em geral, ela não traz a obrigatoriedade de proposta de intervenção. FCC, às vezes, eles até colocam no edital, assim, não se preocupa com proposta de intervenção, se preocupa com a perspectiva do problema. Mas, se você quiser colocar uma proposta de intervenção para o governo, colocar a questão das escolas como possíveis, solucionadoras, né? E toda a sociedade, união, tudo bem, fica bem legal, não perde ponto, é considerado. mas não é uma obrigação, né? Eu falo isso porque, muitas vezes, vocês assistem aqui muitos e muitos e muitos vídeos, né? Sobre Enem, sobre outros concursos e vem, fala muito essa comparação, porque eu acho que a maioria dos vídeos aqui no YouTube sempre fala muito sobre Enem, tá? Então, a FCC tem essa perspectiva, tem essa filosofia, né? Tem esse modelo que vai cobrar você, candidato, conteúdo. Então, para você eliminar esse inimigo aí que é FCC, passar, né? E construir, ser nomeado, conhecer sua carreira, é importante você ter em mente que ela vai levar em consideração todos os seus anos de estudo, todo o seu conhecimento de mundo. Ela vem cobrar isso, ela vem cobrar quem eu vou classificar no meu processo aqui, no meu concurso. Uma pessoa com muito conteúdo, com muito respaldo. Por isso, mantenha, né? Mantenha a estrutura base de uma redação, é o básico que funciona. Eu falo muito isso para vocês sempre em relação à FCC também, que é o básico que funciona. Faça os quatro parágrafos e base com repertório, escreva o que você precisa escrever linha a linha, né? E vá atrás de conteúdo. Você pode ser surpreendido com uma única indicação de tema, você pode ser surpreendido com uma citação e precisar interpretar. Então, é todo esse conhecimento que vai gerar a sua redação da FCC. É uma redação gostosa de fazer, é sempre um tema desafiador, mas é um tema que muitas vezes se faz refletir até nas suas atitudes do dia a dia, até porque você nunca parou para pensar e vai pensar naquele dia ali. Vai sair dali, vai espremer, vai espremer e vai sair uma redação, tá? Então, fico aqui as minhas várias dicas da FCC. As dúvidas, vocês mandem aqui nos comentários, a gente vai olhar, vai responder para vocês e pode ser também, né, que isso vire até pauta para outros vídeos aqui da redação online. Não esquece, né, de deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal, ficar por dentro, porque a gente quer muito corrigir a sua redação e toda semana. Toda semana tem um vídeo novo para você, eu estou sempre aqui incomodando, né, puxando a orelha, dizendo faz isso na redação, então não, não faz aquilo. E conta para mim qual é o seu concurso. Vai fazer FGV? FCC? Selecom? Vunesp? É vestibular? É FUVEST? O que você vai fazer? Um beijo, beijo, beijo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.